No período de 7 a 17 de novembro, agentes do Ibama realizaram fiscalizações na BR-153 para coibir o transporte ilegal de madeira, carvão vegetal e o tráfico de animais silvestres das regiões norte e nordeste do Brasil. Ao todo foram aplicados quase 250 mil reais em multas. Foram apreendidos 25 veículos, mais de 390 metros cúbicos de madeira serrada, além de 57 quilos de pescado e 10 animais silvestres abatidos. Em outra ação, em Minas Gerais, os agentes apreenderam na última quarta-feira duas leoas em um circo que estava sendo montado na cidade mineira de Capitólio.